Fala aí galera, você que como eu é louco por drive. Pessoal, estou aqui sozinho, botei o telefone em umas estruturas meio doidas para poder fazer esse vídeo aqui, mas é só para não perder o hábito. Antes de qualquer coisa, já deixa o like, você que não é inscrito no canal, você se inscreva. Você aí no Instagram, que ainda não é inscrito no YouTube, procura se inscrever lá no YouTube também. Você do YouTube que não me segue no Instagram, procura me seguir no Instagram também, que a gente vai estar sempre colocando coisas legais aí, que possa de alguma forma somar, ajudar com você a crescer aí no teu negócio. Valeu galera? Então vamos lá pessoal, uma maneira simples que eu vou falar aqui. Quem quiser aprender a fazer uma administração mais profissional da sua empresa, O meu amigo Reginaldo, ele criou aí um curso muito legal, com muitas dicas bacanas para você poder se estruturar, para você poder fazer uma empresa, realmente administrar uma empresa. Como você captar clientes, como você abre o meio, como você faz um monte de coisas que são necessárias no dia a dia da empresa. Então bora lá pessoal, deixa eu dar uma dica aqui bem simples, como é que você pode fazer para administrar o teu dinheiro, administrar a tua empresa e fazer a tua empresa crescer. E essa dica aí serve para qualquer área, qualquer ramo que você esteja trabalhando. Tem gente que ela ganha, vamos supor, eu vou falar aqui, que ela ganha R$ 150 por semana, por dia, perdão. Ela ganha R$ 150 por dia. R$ 150 por dia. Eu vou dar uma olhada lá atrás do telefone e vou ver se está pegando aqui, tá pessoal? O que estou escrevendo aqui. Pessoal, a pessoa ganha R$ 150 por dia, né? O que ela faz? Ela pega esse dinheiro aqui... E ela gasta tudo pessoal, porque ela acha que esse dinheiro aqui é todo dela e é dela, é dela, está na mão dela, está na conta dela, na verdade o dinheiro é dela. Só que tem um grande problema pessoal, quando você não estabelece pelo menos três coisinhas aqui que eu vou botar aqui, vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto, salário. Segundo ponto, empresa. Terceiro ponto, fundo de reserva. Tá? Como é que você pode fazer aqui pessoal? Eu ganho R$ 150. Eu posso dividir por três. R$ 50. R$ 50. R$ 50 é o meu salário. R$ 50 é para a minha empresa. E R$ 50 é o meu fundo de reserva. Dentro do meu salário, eu vou tirar o meu lazer, eu vou tirar a minha comida, eu vou tirar os meus custos, eu vou tirar o meu salário. Aí alguém vai dizer, pô, mas quem vive com R$ 50? Pessoal, 30 vezes 50 vai dar R$ 1.500. Tu não pode olhar só os 50, você tem que olhar que 30 vezes 50 dá R$ 1.500. Mas vamos supor, tu não é obrigado a botar 50, 50, 50. Você pode fazer assim, coloca aqui, sei lá, R$ 30. Coloca aqui R$ 30. Aqui você coloca R$ 90. Já saiu de R$ 1.500, foi para R$ 2.700. Já melhorou muito o salário. Mas você, todos os meses, vai ter R$ 900 na conta da tua empresa e R$ 900 no teu fundo de reserva. Não parece muita coisa, mas são R$ 900. Do teu salário, como eu falei, do teu salário você tira lá, quem gosta de uma cervejinha, tira a sua cervejinha. Quem gosta, sei lá, de ir para o cinema, tira do seu cinema, ali do seu salário. Quero comprar, sei lá, uma calça nova, um tênis novo, eu tiro aqui do meu salário. Aqui na empresa, é para reinvestir na própria empresa, melhorar os teus equipamentos, por exemplo. Eu não tenho um fincapino, né? Tiro desses R$ 900 aqui para comprar o fincapino. Tem lugares que vendem ferramenta parcelada aí sem juros, três vezes, né? Quatro vezes. Então, eu compro até parcelado e vou tirando daqui para pagar o meu fincapino. Ou a minha parafusadeira nova. E esses R$ 900 aqui, eu deixo como fundo de reserva. Esse daqui é o meu salário. Eu invisto em mim, gasto comigo, com a minha refeição, com a minha família. Esse daqui, eu gasto o quê? Na melhoria da minha empresa, no meu atendimento. Desse daqui, de repente, eu tiro R$ 50,00 e faço uma propagandazinha no Facebook de uma obra. E desse daqui, para que serve esse daqui? Que é o fundo de reserva, pessoal. Deixa eu contar aqui um caso prático para você, tá? Algumas pessoas que me acompanham aí no canal, viu que eu fui num cliente, né? Eu fui lá nesse cliente e ele falou assim para mim. Que eu tinha esquecido. Se é dessa vez, eu ia mandar realmente o orçamento. Mandei o orçamento, fechamos a obra. Só que na hora de fechar a obra, ele me pediu mais ou menos, pessoal. Não deu 10%, não. Ele me pediu 7% de desconto, tá? Deu 7, vou chutar aqui, não deu 10%. Então, vou chutar 7% de desconto. Ele me pediu 7% de desconto. E aí, o que eu fiz? Eu dei os 7% de desconto para ele. Por quê? Porque ele vai me pagar 50% na entrada, 50% no final. Com os 50% que eu pego na entrada, eu vou lá e negocio esse desconto que eu dei para ele aonde? No material. Eu não vou tirar do meu. Eu vou tirar do que era o custo do material, tá? Eu não vou tirar da minha mão de obra. Eu não vou tirar do custo da minha empresa. Eu vou tirar isso aqui do material. E vamos supor, Larroque, ele não vai te pagar 50%, 50%. Tem empresas que eles pagam faturado. Mas, normalmente, a empresa que paga faturado, paga para daqui um mês, eu não dou desconto, pessoal. Eu cobro aquele preço. E, pelo contrário, eu ainda boto esse mês que eu vou ficar esperando para receber. Aí, o que eu posso fazer, pessoal? Eu tenho um fundo de reserva. E esse fundo de reserva, o que eu faço? Eu vou lá na loja de material de drywall e faço o meu orçamento. Só que, na hora de eu comprar o material, primeiro eu faço o orçamento, pessoal, em 3, 4 empresas de drywall. Vou vendo lá. Aí, o que acontece? Aquela que me deu um melhor orçamento, eu chego para o meu vendedor e digo assim para ele. Eu vou pagar isso em dinheiro. Consegue para mim aí um melhor preço aí para que eu possa pagar isso em dinheiro. Então, o que acontece? Eu uso o fundo de reserva, compro material, compro material com o melhor preço, tá? Com o melhor preço, vamos supor. Bota bem aí na tua mente aí, pessoal. Vou fazer uma conta aqui simples, básica. Você tem 900 reais lá no teu fundo de reserva. Presta bem atenção. Você deu o preço para o teu cliente. Tu deu o preço para o teu cliente. Tu fechou a obra lá com o teu cliente por 2,500. Você vai gastar mil de material. 1,500 é teu. Mil de material. Aí, você negocia esse material. No lugar de pagar mil, você negocia, tu consegue 10% de desconto. Você já ganhou 100 reais. Então, no lugar de sobrar 1,500 para você, sobrou 1,600. E o que você pode fazer? Você pode, na hora de você devolver o 900 para o fundo de reserva, você não devolve o 900. Você devolve o 900 mais os 100 que você ganhou. Então, você vai botar mil reais de volta no lugar de você botar 900. O fundo de reserva te dá uma condição de você poder negociar na hora da compra, poder melhorar o teu preço e poder melhorar também o quê? O teu ganho. Porque se você tem dinheiro para pagar à vista, as lojas vão te dar um desconto, pessoal. Normalmente, ninguém quer cartão de crédito. Todo mundo quer receber à vista, porque à vista você não paga a taxa para a administradora. À vista você tem dinheiro na mão para você poder também negociar com o teu fornecedor. Então, o dinheiro à vista vai ser sempre bem visto pelo comerciante inteligente. E o comerciante inteligente vai saber negociar com você e vai saber te dar um desconto. Tá legal? Então, maneira simples aqui, tá, pessoal? Uma maneira bem singela. Eu falei, ó. La Roca, eu quero aprender a administrar minha empresa. Eu quero fazer minha empresa crescer. Aí tem um curso do Reginaldo que eu posso estar indicando para você. Tá bom? Posso estar te passando o link para você adquirir esse curso. E você se aprofundar na questão da administração de empresa. Eu estou passando uma coisa básica aqui para você, para você poder conseguir administrar o teu dinheiro, independente se você trabalha contra ela ou não. Faz isso, cara. Cria. Divide o teu dinheiro por três. Pega o teu dinheiro e divide ele por três. Salário, empresa e fundo de reserva. E você não precisa dividir em três partes iguais. Mas você pode botar, sei lá, 60% de salário, 20% para o fundo de reserva e 20% para a tua empresa. Tá entendendo? Você vê aí a melhor forma de você administrar. Mas o importante é que você tenha um fundo de reserva, o importante é que você tenha um dinheiro que seja da tua empresa, ainda que você não tenha MEI, ainda que você não tenha CNPJ. Mas se veja como uma empresa, você nunca vai, anota essa frase aí, você nunca vai chegar a um lugar que a tua mente não chegou antes. Pessoal, obrigado aí pela atenção de você aí que deu like, obrigado aí pelo teu carinho. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude aí, tamo junto. Segunda-feira eu volto com novos vídeos, fazendo essas lives aí todo dia, independente de qualquer coisa. Um abraço, loucos por drywall.